Mas aí o Renato, na coletiva, disse que, como é que é, passarinho? Que vai conseguir o rodízio, né? E sabe quem é que deve jogar domingo, passarinho? Caique. E sabe quem é que vai jogar o Grenal? Não. Por esse rodízio, o Cabral. Quem joga contra o Botafogo? Caique. Quem joga contra o Fortaleza? Marquezinho. Quem joga o Grenal? Cabral. E aí? Rodízio? Eu não gosto de rodízio. Eu não gosto. Eu defino um e jogo com esse. O goleiro é aquele que tu... Por isso que o goleiro usa a camisa um. É o número um. The number one. The number one, passarinho. O goleiro é o número um. Então, fazer rodízio de goleiro, gente, a mim não agrada. O Cabral, ele faz defesas milagrosas, como ele fez ontem, mas toma gols defensáveis. E aí me preocupa. É o chamado goleiro que chama gol. Já ouviram falar isso, né? Chama gol. Então... Demi Klein, tomara que o Cuiabano faça gol e comemore na frente da área técnica do Grêmio e mande um beijinho para o Renato. Os caras ficam bravos com o Renato, né? Estão bravos com o Renato. É. Eu vou dizer só uma coisa para vocês, viu, passarinho? Opa! Se não fosse Renato, o Grêmio não estaria classificado na Libertadores. Estaria pior. Já está ruim no Campeonato Brasileiro. E não teria comando de grupo. As pessoas acham que é falso. O Grêmio está um mês fora de casa, cara. Os caras estão há um mês fora de Porto Alegre. E nem todos podem levar as famílias. Porque as famílias não estão indo para ficar temporadas. Vão ficar um mês no hotel. Não existe. É muito difícil. E as pessoas julgam, pré-julgam. E determinam que está errado. Não presta. É muito fácil, Skulembá. É muito fácil. É bem complicado construir um castelo de areia. Mas é muito fácil tu ir lá e dar um pisão. Tu termina com ele em um segundo. Gostou, passarinho? Filósofo, eu? Reflexão do castelo de areia. O passarinho leva a vida inteira e nunca construiu um castelo de areia. Não sabe, não consegue. Ele tenta, tenta e derruba. O Flávio Mota já construiu um. Levou oito anos, mas construiu. Aí foi um cara lá e deu um pisão. Em um segundo, acabou. Então, não é fácil. Eu nem tentei começar construindo. Eu nem tentei. Olha aqui, os flamenguistas. Augusto Magalhães, Grêmio Freguês do Flamengo. Olha o Augusto, Grêmio Freguês. Já li, Augusto. Manda um superchat aí. Manda um dinerinho até. Ah, é verdade, Carla. A torcida do Flamengo cantando. Ah, se fosse o Grêmio, seria excluído do brasileiro por hino homofóbico. Foi o que eu falei aqui, passarinho. Ontem, olha, eu gosto da torcida do Flamengo. Para mim, é uma torcida espetacular. Dá show. Eu gosto de ver Maracanã lotado. Eu gosto de acompanhar. Estamos na live. Agora são oito horas e três minutos. Oito e três. É o canal do Farid Germano Filho no YouTube. Eu gosto de ver o show que dá a torcida do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo ontem fez um negócio que o Farid não gostou. Em determinado momento do jogo, parte do Maracanã cantou.